Familiares do doutor Paulo Roberto Domingos, queridos amigos do doutor e do Paulinho Tambureti. Hoje um dia cala fundo o coração de todos nós, porque nós aprendemos a gostar de Paulinho como professor de Biologia na Senex, para os cursos Formação de Professor e de Técnica Agrícola. A população de Madalena aprendeu a gostar de Paulinho como vereador de três mandatos, como secretário de Agricultura, secretário do Meio Ambiente, como chefe de Cabinete do Prefeito. A população madalenense teve a oportunidade de gostar de Paulinho como cidadão integrado à nossa sociedade, não pelo simples fato de ter nascido em Madalena, não pelo simples fato de ter tido a oportunidade de ter certa atividade de autoridade em diversos momentos, mas pelo fato de ter exercido a cidadania de uma forma muito importante. Desde quando presidente do Madalena Campestre Clube, desde quando presidora do Hospital Brasileiro Estrela, como presidente da Associação de Moradores de Itapuranga, presidente da Escola de Samba, a nossa querida Azul e Branca, diretor, coordenador, apoiador da nossa bateria, diversas outras entidades puderam contar com a participação de Paulinho, como foi o Clube Montaês, a Sociedade Euterpe Madalenense. Ele, como servidor do Estado, há mais de 40 anos, na Secretaria de Estado de Agricultura, trabalhou no setor de vigilância de saúde animal, em Corteiro, em Madalena. Paulinho, ele se fazia presente nos mais variados recantos e segmentos da sociedade, com a sua estatura baixa, mas com uma grandeza muito grande. O coração de Paulinho era enorme. E se não fosse essa questão de nós estarmos vivenciando a pandemia da Paulinho por 68 anos, muito pouco, para quem produzia e fazia tanto pelo bem comum. Mas, apesar da tristeza, a família de Paulinho, a Betinha, o Paulo Roberto, a Paola e seu irmão Claudinei, Apesar deste sofrimento, que é perder um ente ferido, amado, agradecer a Deus. Agradecer a Deus a ter colocado nesta família um cidadão brasileiro chamado Paulo Roberto Domingos, que, ainda muito jovem, deixou de ser aprendiz, ajudante na oficina de Zé Bombeiro, no Itaporanga, para vencer o preconceito de raça, para vencer os mil obstáculos, iniciando seus estudos na escola agrícola lá em Campos, depois, na UF, em Niterói, para voltar com o título de DR, que foi motivo de honra para a sua família, especialmente para a sua mãe, a dona Alzira Domingos, e para a sua irmã Ângela. Porque nós bem sabemos o que é ser da raça negra deste país, do que é ser pobre e vencer. Para se despedir do mundo como médico veterinário. Mas muito mais do que nos despedirmos aqui de um que tinha um título de doutor, é nós estarmos despedindo de um cidadão brasileiro, madalenense para a honra de todos nós, que com a sua simplicidade, com o seu jeito especial de ser, passou a fazer morada no coração de cada cidadão que teve a oportunidade, e eu digo privilégio, de desfrutar da amizade e da convivência do doutor Paulo Roberto Domingos, o nosso eterno, e assim o será para todos sempre, o Paulinho Tamburete. O Paulinho da educação, da saúde veterinária, o Paulinho do samba, o Paulinho da política, o Paulinho autoridade deste município, como aqui diz referência, mas essencialmente, o Paulinho madalenense, compromissado com este município, empenhado em fazer o melhor para os cidadãos desta nossa querida terra, do terceiro melhor clima do Brasil, que agora é a cidade das estrelas, e dentre essas estrelas, Paulinho é uma estrela que irá brilhar no céu e irá irradiar os seus familiares as energias de que tanto precisam para que possam vencer este momento difícil, porque não é fácil perder alguém que, muito mais do que parente, é amigo, é companheiro, é solidário, como foi Paulinho. Estou para dizer tudo para se livrar porque ele próprio dizia do seu receio em ser contaminado por este vírus. A presença aqui do prefeito Nilce José, do ex-prefeito Beto Verdicário, Arthur Garcia, Clementinho da Conceição, traduzem o que Paulinho representou para este município enquanto cidadão que exerceu da forma possível, mas sempre buscando o bem comum, fazer o melhor para o próximo. Paulinho ajudou muitas pessoas. Não era aquele cara de ajudar e colocou um megafone dizendo que ajudei. Mas eu sei muitas pessoas que guardam o sentimento de gratidão à vida de Paulinho pelo que ele fez. E a chegada aqui do nosso eterno deputado federal Paulo Feijó corrobora as nossas palavras de que os amigos que aqui vêm, independentemente de classe social, independentemente de segmentos a representar, vêm com o sentimento de gratidão no coração. O pai não o tratarão assim eternamente enquanto vida e enquanto vida tiverem que Paulinho se dedicava por demais aos seus filhos e recentemente ele teve a oportunidade de falar comigo com lágrimas nos olhos da sua filha estar prosperando na sua atividade profissional recebendo propostas de outra empresa e ela trocando ideia com ele ele orientando o que fazer mas dizendo que coisa boa poder saber que um filho seu está em uma empresa merecendo o convite de uma outra por reconhecer o trabalho e a empresa para não perdê-la fez a proposta que deveria e não poderia ser diferente para mantê-la não pode haver tesouro maior para um filho do que um pai do que o sucesso de um filho e o Paulinho parte deste mundo tendo a oportunidade de ver esse sucesso da sua filha como veremos o de Paulo Roberto porque sendo filho de Paulinho tamburete de Betinha não poderiam ser coisa diferente porque são educados são gentis são gente boa como Paulinho era como é a Betinha e isso é motivo de honra e de orgulho para todos nós e neste momento é com o coração sofrido é lamentando por não mais termos a presença física de Paulinho em nosso meio coração porque Paulinho foi Paulinho é e Paulinho será sempre aquela referência de bondade de solidariedade para com todos e somos a praus de todos nós nós externamos a Deus a gratidão pelos 68 anos de Paulinho rogando que o receba e o proteja sobre o seu manto sagrado e para que ele como espírito de luz dente muito em breve postardão do luz aos seus familiares e a todos nós que tivemos o prazer de conhecê-lo e desfrutar da sua convivência e amizade que assim seja a todos a família nosso muito obrigado pela vida de Paulinho aplausos 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 e aí